Bom dia, boa tarde, boa noite! Estou aqui com um dos primeiros professores do Grand Curso Online, que tem uma história aqui conosco de mais de oito anos, mas seu tempo, sua jornada como concurseiro tem ainda mais história. Ele foi reprovado 22 vezes seguidas antes da sua primeira aprovação, e ao total foram 29 reprovações. Ele é ex-analista do TSE, promotor de justiça no estado do Amazonas, professor de eleitoral, constitucional e regimentos, vem de origem muito humilde, batalhou muito na vida, tem uma história de superação inacreditável e vai contar aqui em detalhes para você como foi esse percurso. Seja bem-vindo mais uma vez, professor Wesley Machado, depois de três, quase quatro anos que a gente conversou, né? É verdade. Gabriel, boa noite, bom dia, boa tarde para você e para todos os imparáveis que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria voltar aqui com você, depois de quase quatro anos em que tivemos a primeira conversa, logo após a minha entrada no Ministério Público do Estado do Amazonas. Então, muito obrigado pela oportunidade e pelo carinho com que todos nós, professores, somos tratados aqui no Grand Curso Online. Agora, antes de começarmos o nosso bate-papo, quero pedir a você que assine o nosso canal ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui toda quinta-feira, há mais de quatro anos, é quase quatro anos, uma nova entrevista imparável para você. Professor Wesley, nos anos 2000 você estava ameaçado de morte aqui em Brasília por dívida com drogas, adolescente à época, se envolveu de algum modo no mundo do crime e foi para o Amazonas ficar com um tio, que talvez era na época a única pessoa no mundo que acreditava numa segunda chance para você. Explica como que isso aconteceu, porque a gente olha para você hoje, uma referência, promotor, promove a justiça, ajuda muitas pessoas, sempre muito correto. Como é que isso, você passou por isso na sua vida? Gabriel, durante a minha adolescência eu me envolvi de forma equivocada com uma série de amizades que me levaram para o mau caminho. Eu sempre gostei muito de dinheiro, só que durante a adolescência eu decidi adotar meios para alcançar o dinheiro de forma ilícita. Me envolvi com venda de drogas, além, claro, de por muitas vezes furtar os meus pais. Eu pratiquei uma série de delitos contra os meus pais, eu ia na carteira, abria o cofre que tinha lá em casa e, além disso, eu, durante o período em que estive no Centro Educacional Católica de Brasília, eu era bolsista, tinha conseguido uma vaga com base em notas boas que eu tinha e, como bolsista, eu cheguei a negociar drogas dentro do Centro Educacional Católica de Brasília. E durante esse período, para você ter uma ideia, minha mãe sempre foi muito enérgica para tentar fazer com que nós estudássemos. Se tem uma mensagem que a minha mãe sempre me ensinou foi, estude. É a única coisa que você pode fazer que ninguém vai tirar. Se você estudar, se você adquirir conhecimento, ninguém vai tirar de você. Mas, apesar dessa tentativa da minha mãe para que eu fosse uma pessoa correta, uma pessoa que andasse na honestidade, eu fui para esse caminho equivocado e, dada a energia da minha mãe para tentar me tirar desse caminho equivocado, por duas vezes eu cheguei a tentar matar a minha mãe. Na primeira vez, eu cortei os cabos do freio do carro, mas a falha mecânica aconteceu muito rápido. Logo na saída lá do estacionamento de casa, minha mãe quase se acidentou. Era uma via lá do Gama, eu sou filho do Gama, era uma via muito movimentada, mas nesse dia, como a falha foi muito rápida, o acidente não aconteceu, graças a Deus. E depois, a gente teve uma discussão e meu pai, eletricista, meu pai tinha uma chave de fenda 10 polegadas e eu cheguei a pegar essa chave de fenda para tentar matar a minha mãe. Então, para você ter uma ideia do nível de envolvimento e de crueldade que eu tive durante a minha adolescência. E então, nesse período, eu tinha uma determinada dívida, não conseguia pagar. Tive que sair de casa por causa dessas animosidades entre eu e minha mãe e a fonte que eu usava para tirar dinheiro cessou. E aí, por causa disso, quando eu estava muito perto de uma tragédia acontecer no meio da minha família, um tio, meu tio, o apóstolo Teté, lá do Amazonas, descobriu e então decidiu acreditar em mim. Veio para Brasília e me fez um convite para que eu fosse para o Amazonas passar um tempo com ele. As coisas estavam muito ruins para mim aqui no Distrito Federal. Foi quando eu decidi aceitar o convite para ir lá para o Amazonas. Nem sei por que eu aceitei, mas decidi ir com ele e lá então foi quando, a partir primeiro da intervenção divina, porque Deus tem um papel imprescindível na minha vida, mas também por vontade própria, aquela vontade de decidir mudar, de fazer diferente, eu então consegui uma mudança de vida. Eu saí daquela vida de crime e então decidi me tornar uma pessoa honesta e comecei lá na igreja do meu tio a trabalhar como zelador da igreja do meu tio. Uma igreja, à época, bem menor, uma igreja pequena, eu ganhava meio salário mínimo. Aliás, tio, o senhor violava meus direitos sociais, eu ganhava menos que o salário mínimo. O Gabriel, como zelador lá da igreja em Manaus, fica lá num bairro pobre de Manaus, fica no bairro Santo Antônio. Você chegou a usar drogas? Não cheguei a usar, eu vendia e também a questão de bebida alcoólica, bebia bastante, mas usar, eu sabia, por causa dos colegas que eu tinha, eu vi o que acontecia. Então, chegar a usar, não, mas vender, sim. Você foi zelador no Amazonas e como é que a sua vida revirou ali? Você... Era possuído por algo muito negativo, né? Uma coisa, assim, muito fora do normal. É verdade. Gabriel, a situação estava tão difícil pra mim, só que pra você ter uma ideia, no meu dia a dia como promotor de justiça, por muitas vezes, recebo no meu gabinete mães, esposas, filhos e filhas que intercedem em favor dos seus familiares presos. É muito comum, na promotoria de justiça, a mãe, e em especial a esposa, nos procurar pra ver se é possível que o companheiro ou o filho saia da cadeia, se é possível a progressão de regime, venha apresentar esses pedidos. Mas a minha situação era tão ruim que teve um determinado dia que eu tinha furtado a minha mãe, ela foi na vigésima delegacia de polícia, aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, e conversou com o delegado. Veja o pedido da minha mãe. Doutor, eu não consigo mais com o meu filho, está descontrolado. E a única coisa que eu vejo, a única solução que eu imagino é o senhor ir lá, ele acabou de me furtar, então eu queria que se eu fosse lá, ele estava na casa da minha mãe, eu estava na casa da minha avó, e eu queria que se eu fosse lá, apreendesse o meu filho e levasse pra delegacia, dê uma surra nele aqui, doutor. Passa a noite toda, era aquele período de junho, que aqui em Brasília é muito frio, então eu quero que o senhor dê uma surra e depois passe a noite toda jogando água fria nele, pra ver se ele toma um susto. Então, a minha mãe chegou a pedir uma intervenção da polícia pra ver se com o choque de realidade eu mudava de atitude. Então, é só pra você ter uma ideia que a minha situação era muito grave, a minha mãe chegou a pensar em uma medida muito esdrúxula, se a gente pensar como assim uma mãe faz isso? Mas era uma forma da minha mãe tentar mostrar pra mim que o caminho que eu estava tomando era um caminho muito ruim. E então, fui para o Amazonas e a minha própria família não acreditava em mim. Eu tive uma tia que chegou a ligar pro meu tio e falou assim, meu filho, você vai receber ele aí na sua casa? Você não sabe o que ele está fazendo lá em Brasília? Como que você vai colocar esse tipo de pessoa pra ficar junto com as suas filhas? Meu tio tinha duas filhas, eu tenho duas primas e a minha tia perguntou, como assim? Você vai botar esse tipo de pessoa na sua casa? Você sabe o que ele está fazendo aqui em Brasília? Então, pra se ter uma ideia do nível de problemas que eu estava, mas o meu tio acreditou em mim, Deus acreditou em mim e eu decidi mudar. Foi quando eu, a partir do trabalho inicialmente, trabalhar, comecei a ver que era possível eu mudar a situação e tomar um caminho, um caminho de honestidade, um caminho um pouco diferente do que aquele que eu estava tomando, que era tão ruim que tanto prejuízo trazia pra mim e pra minha família. Você parou de estudar nessa época? Assim que eu comecei a me envolver com esse negócio de vender drogas, sair com os amigos, com bebedeira, assim que isso começou, eu estava ali no segundo ano do ensino médio, eu então deixei a escola, parei de estudar e durante algum tempo ali, desde o final de 16 anos até os 21 anos de idade, eu não estudei mais. Depois voltei a estudar no ensino de jovens e adultos, fui para uma escola pública no Gama, na minha cidade. Voltou pra Brasília? Isso, eu passei lá no estado do Amazonas um ano, depois que eu já tinha decidido a ser uma pessoa diferente, eu voltei pra Brasília pra trabalhar com meu pai. E aqui era mais fácil, eu tinha chance de ganhar um pouco melhor trabalhando com meu pai, uma profissão que eu já conhecia. E então aqui no DF, já com 20 pra 21 anos, eu decidi voltar a estudar. Eu já sabia, porque eu ouvia muito isso, minha mãe falava demais isso, estude. A única coisa que você pode fazer pra melhorar é estudar. E aquilo ficou marcado em mim. E aqui já no DF, ali de 20 pra 21 anos, eu decidi voltar a estudar e fui fazer ensino de jovens e adultos numa escola pública lá no Gama, à noite. Gabriel, o ensino é muito precário. A gente tem muita facilidade de ser aprovado. Os professores dão o mínimo possível pra que você tenha a possibilidade de conseguir o certificado de ensino médio. Então, com dois meses e meio, eu consegui terminar o que faltava, aquele finalzinho, o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio. E aí já com isso terminado, num período de dois meses e meio, três meses, eu fui ao meu pai e falei, pai, eu quero mudar. O senhor me ajuda a pagar a minha faculdade? Eu sei que eu preciso mudar, mas eu preciso de ajuda. E meu pai falou, meu filho, se você quer estudar, eu vou te ajudar a pagar a faculdade. E aí já com 21 pra 22 anos, eu entro na faculdade pra fazer o curso de Direito numa faculdade pública aqui do Distrito, numa faculdade privada do Distrito Federal, na UPS. Fica aqui na Asa Sul, no Distrito Federal. E pagar essa faculdade representava o quê no contexto financeiro da família? Era puxado pros seus pais fazer esse pagamento? Você tem uma ideia do nível de dificuldade? Pra gente isso era muito difícil, isso gerava um impacto financeiro ruim pro meu pai e pra minha mãe. E eu me recordo que eu estudava o semestre inteiro, pagava a matrícula e depois os outros cinco meses do semestre não eram pagos. Quando chegava no final do semestre, aí eu ia lá com a minha mãe, era quem negociava, ela negociava o parcelamento desse semestre que não tinha sido pago e o pagamento da matrícula pra que eu pudesse ser matriculado no semestre seguinte. Recordo que em quase todos os semestres foi a mesma coisa. Minha mãe tinha certa dificuldade, mas ela ia lá no final do semestre, parcelava, pagava matrícula e eu conseguia ir no período seguinte. Isso era, às vezes, até ruim. Eu tinha vergonha de passar perto dos setores administrativos da faculdade com medo de alguém lembrar, aquele ali não paga, aquele lá caloteiro. Então, eu tinha até um pouco de vergonha e andava em alguns caminhos que não permitisse que eu passasse perto do setor administrativo. Seus pais te receberam de volta acreditando que você tinha mudado ou ainda com o pé atrás? Em especial, a minha mãe, ela teve inicialmente um pé atrás comigo, claro. Depois de tantos problemas que nós tivemos juntos, depois das tentativas de tirar a vida dela, ela teve um pé atrás, mas com um tempo e a demonstração de que realmente tinha mudado, isso fez com que eu conseguisse reconquistar a confiança da minha mãe e aí a gente desenvolveu um relacionamento tão forte que hoje eu não consigo passar mais de dois dias sem falar com a minha mãe e, às vezes, por causa de trabalho, por causa de compromisso, quando eu passo mais de três dias sem ligar, ela me liga e fala, meu filho, você esqueceu que você tem mãe, sua mãe está aqui no Distrito Federal e aí a gente conversa e mata a saudade. Como é que os concursos apareceram nesse caminho? Depois que eu entrei na faculdade e aqui no Distrito Federal, a gente vive muito esse negócio de concurso. Sempre tem alguém na família que fez concurso, que foi aprovado e um dos fatores de medição se uma família é bem ou mal sucedida, é se tem alguém aprovado naquela família em concurso público. Na minha família, eu fui a primeira pessoa dos dois lados, do lado materno e do lado paterno, eu fui a primeira pessoa a conseguir concluir o ensino superior. Então, era uma família em que o meu pai, por exemplo, não terminou nem o ensino fundamental, a minha mãe chegou no final do ensino médio e eu, dos dois lados, consegui chegar no final do ensino superior, conclui o curso de Direito, mas assim que eu entrei na faculdade, eu via todos os meus colegas ali falando de concurso, concurso disso, concurso daquilo, abriu o concurso tal, era algo que eu não vivia. Quando eu entrei na faculdade, tive contato e então a partir do terceiro semestre eu decidi que eu ia fazer concurso. Então, ali no terceiro semestre eu começo a minha jornada de preparação nessa minha primeira etapa com tantos desastres e uma aprovação lá no final de toda uma caminhada. Conte pra gente um pouco sobre esses desastres que foram 22 reprovações seguidas. Não sei nem como é que você aguentou tanta porrada. É muito difícil. A gente tem a cobrança familiar, a gente tem aqueles eventos familiares, eventos de amigos, os colegas de faculdade todos perguntando. Isso gera uma ansiedade e aquela sensação de decepção pessoal muito grande, mas eu comecei a estudar todos os dias, Gabriel. Eu tomei uma decisão de mudar. E por que que essa decisão pra mim foi uma decisão tão forte? Eu tinha... Já era casado e eu tinha uma filha. A minha filha Samira, que hoje tem 17 anos de idade. Já era nascida nessa época da faculdade e assim, tinha pouco tempo de nascida. E assim que a minha filha começa a ganhar os meses, a gente descobre que ela tinha uma doença, uma doença muito ruim, que era intolerância à lactose e sacarose. Nada que tinha leite ou açúcar a minha filha podia tomar. Havia uma restrição alimentar muito grande, o que gerava com que qualquer tipo de alimento pra minha filha era muito caro e eu com o que eu ganhava não conseguia suprir as necessidades da minha filha. Você ganhava como eletricista. Ganhava como eletricista, depois como vendedor. E assim que eu comecei a estudar pra concurso, eu consegui entrar num estágio. Entrei no estágio no Ministério Público Federal, na Procuradoria Regional da República. Então, primeiro como eletricista, depois já na faculdade como vendedor. E aí, no meio da faculdade, eu consigo o estágio no Ministério Público Federal. E a partir daí, durante todo esse período, o que eu ganhava, mais a minha esposa, que era atendente em uma farmácia de manipulação aqui no Distrito Federal, juntando os nossos rendimentos, isso era insuficiente pra conseguir suprir as necessidades médicas e alimentares da minha filha. E eu vi que a minha situação estava difícil. E eu precisava fazer alguma coisa. E eu vi no concurso uma possibilidade de fazer com que essas necessidades fossem supridas de uma forma mais cômoda, dando dignidade pra minha família. E aí, começo a estudar ali no terceiro semestre e todos os dias eu estudava. Fizesse sol ou chuva, eu estudava todos os dias. Eu tenho uma facilidade, Gabriel, de estudar mais à noite. E eu fazia faculdade de manhã, já quando eu estava no estágio, faculdade de manhã e o estágio à tarde. E à noite, durante um período, eu trabalhei na UPS. Eu tinha um determinado emprego lá na UPS, em que eu atendia alunos e fazia ligações pras pessoas na época do vestibular. E então, todos os dias, quando eu chegava em casa da UPS, chegava às 22, 22 e 20, só tomava banho, jantava e todos os dias, Gabriel, durante um período de três anos e meio, eu estudava. Mas você dormia quando? De 22 até às três horas da manhã, eu estudava e três horas da manhã eu ia dormir, acordava ali sete, sete e quinze, ia pra faculdade. E eu me recordo que, por muitas vezes, em sala de aula, eu dormi. E teve um caso que me chamou muita atenção e que me marcou primeiro como aluno e depois na minha atitude como professor. Eu estava em sala de aula, numa aula de uma juíza militar. E eu sempre dormi durante as aulas. Porque como eu tinha essa rotina de estudo muito difícil, eu, durante a aula, dormia. Acordava, assistia alguma coisa que o professor falava, mas, por muitas vezes, eu dormia durante as aulas. E eu estava na aula de hermenêutica constitucional, lembro como se fosse hoje. Uma aula muito difícil e, para mim, que estava cansado com aquele tema muito difícil, gerou sono eu dormi. Daqui a pouco, eu acordo com a professora do meu lado, gritando, quem você acha que é, dormindo na minha aula, ponha-te daqui para fora. E, então, saí muito assustado, porque eu tomei um susto com a professora gritando comigo. Depois, os alunos conversaram com ela, explicaram para ela quem eu era, o que estava acontecendo e por que eu estava dormindo. Os meus colegas participavam comigo, os meus amigos participavam comigo da minha dor, do meu sofrimento. Muitos me ajudaram. Ganhei cesta básica. Eu ganhava fralda para ajudar com a minha filha. Então, todos eles participavam comigo dessa minha dor. Explicaram para a professora o que estava acontecendo. E, aí, eu me recordo que, um tempo depois, isso já perto do final do semestre, ela chega e fala assim para mim, Wesley, eu fiquei sabendo que abriu o concurso do STM. Isso era em 2006, concurso do STM em 2006. Wesley, faz o concurso do STM. Você não está se preparando para concurso? Faça o concurso. E, aí, nessa época, eu estava inscrito para o concurso do TSE já e, aí, eu agradeci a professora e, um tempo depois, eu fui aprovado no TSE. E, assim que eu tomei posse no TSE, isso aconteceu em 1º de agosto de 2007, eu completei esse ano 15 anos de serviço público. No dia 6 de agosto, eu fui contratado como professor da minha faculdade, da UPS. Formei. Um tempo depois, eu fui contratado. E, quando eu chego na sala dos professores, quem está lá é essa professora que me tratou mal, essa professora que me achou que eu estava debochando ou estava desconsiderando ela enquanto uma juíza e ela estava lá. Assim que ela me vê, ela toma um susto e, aí, depois, ela descobre que eu estava lá já como professor e o que tinha acontecido comigo durante esse período da minha preparação. Mas isso me marcou muito como professor, a ser mais compreensivo, a ter mais preocupação e ser aquela pessoa que tem empatia com os alunos, a participar da dor dos alunos. Porque eu sofri muito durante a faculdade. E aí, Gabriel, durante esse período da minha preparação, desses 3 anos e meio, tive muitos problemas por duas vezes. A minha filha mais velha foi para a UTI e, um dia, algo me marcou muito. Quando veio aquele desejo de parar, muitas decepções, muitas reprovações, isso era dezembro de 2006. Eu tinha feito concurso do Banco Central, me inscrevi para concorrer às vagas lá em Belém do Pará, Gabriel, e falei assim, não, vou me inscrever lá para o Pará. Eu preconceito o osso. Porque achou que era mais fácil. Isso, eu preconceito o osso, vou me inscrever para o Pará, porque lá as pessoas devem estudar menos para concurso, então me inscrevo para lá que eu passo, aqui em Brasília eu não estou dando conta. E aí, não me inscrevi para cá. Quando saiu o resultado, eu não fiquei nem dentre os classificados lá no estado do Pará e, em Brasília, eu teria nota para ficar dentro do número de vagas. Quando sai esse resultado, isso ali, novembro, dezembro de 2006, eu decidi parar. Falei, não, esse negócio não é para mim. Eu já fiz tantos concursos e esse era o 22º resultado de derrota para mim. E aí, eu tinha decidido parar. Eu cheguei em casa à noite, depois da faculdade, acho que era final de novembro. Fui beber leite, eu fui acostumado, eu passei um tempo com a minha avó, os meus amigos me chamavam de filho de avó. Então, todo dia à noite, eu tomava um copo de leite com Nescau. E, nesse dia, a minha filha, ela com três, dois, três anos, ela vem até mim e fala assim, papai, o meu sonho é tomar um copo de leite. E era aquela semana que eu tinha decidido parar. E a minha filha chega e me fala, papai, o meu sonho era tomar um copo com leite. E eu sabia que com o que eu fazia, eu não ia conseguir. Ganhando o que eu ganhava, eu não podia dar uma saúde, ou permitir que ela tivesse acesso à saúde. Aí, nesse dia, à noite, já estava tudo marcado para parar. Falei, não, eu não posso. A minha filha depende de mim, a minha esposa depende de mim. E aí, continuei. Um mês depois, eu fiz a prova do TSE, isso foi em janeiro de 2007. E foi quando eu consegui ser aprovado, já num cargo de nível superior. Eu estava no oitavo semestre do curso de Direito, quando eu fui aprovado no TSE. Então, um ano e meio antes de terminar a faculdade, eu consegui uma aprovação num concurso de nível superior. E, para mim, foi surpreendente. Porque, se eu tivesse parado no Banco Central, quando eu decidi, naquela minha 22ª porta fechada, se eu tivesse parado, eu não teria experimentado tudo o que o concurso público pode gerar na vida de uma pessoa que aconteceu já em 2007. Essa prova do TSE ainda tem uma particularidade, que você quase não conseguiu nem fazer a prova. Você chegou atrasado, próximo de quase atrasado, e aí o portão estava para fechar, e duas bolsas conseguiram entrar, e você entrou de gaiata aí. Não foi uma coisa assim? É verdade. Eu acordei atrasado nesse dia, eu morava no Gama, e a minha prova seria no Gama, num colégio muito tradicional, um colégio público bastante conhecido lá no Gama, chamado de CG. E acordei às 7h45, o portão fechava às 8h15. Quando eu acordei e olhei o horário, eu falava, nem vou mais, porque não vai dar tempo. Aí minha esposa, vai, vai, e quem manda, claro, essa aí para a esposa. Eu fui, atendi o que ela estava falando, saí correndo, cheguei. Quando eu estacionei o carro, estava tudo muito cheio de carros ali perto do CG. Aí quando eu terminei de fechar o carro, que eu olhei lá para o portão, o portão estava sendo fechado na hora que eu saí do carro. Aí eu, pronto, já era. Só que nesse momento eu vi que duas meninas na frente, duas loiras muito bonitas, começaram a correr e falavam, ei, estamos chegando, estamos aqui. A gente que participa daqueles períodos de prova para recepcionar os alunos, eu era exatamente aquele aluno que estava lá na esquina chegando e o portão fechando, e a gente fica gritando para os alunos virem. E aí essas duas meninas estão correndo, gritando, pedindo para abrir a porta. Os fiscais do Sebrasp, a época CESP, abriram o portão para as duas loiras passarem. E então quem foi que passou? Eu passei junto com elas. Eu nem era para ter entrado. Nem era para ter saído de casa, saí de casa. Quando eu cheguei lá, não era para ter entrado. As portas foram abertas e eu consegui passar. Eu me recordo como se fosse hoje, no dia 1º de agosto de 2007. E essa, para mim, é uma data marcante, porque eu, como um menino do Gama, alguém que um tempo atrás, anos antes, era um criminoso, e aí eu me recordo que no dia 1º de agosto de 2007, eu estava no TSE, e quem é que estava me empossando como servidor público? O ministro Marco Aurélio Mello, presidente do TSE, ministro do Supremo Tribunal Federal. E aquilo me marcou. Alguém que eu só via na televisão, de repente, estava no mesmo ambiente que eu estava, me empossando como servidor público. E eu lembro que eu olhei dentro da plateia para procurar essas duas meninas. As duas não estavam. E eu estava lá. Deus usou essas duas meninas para que a porta fosse aberta, eu consegui entrar, fiz a prova e fui aprovado. Como é que mudou a sua vida e da sua família, depois dessa aprovação? O concurso público permite que a gente tenha uma mudança de patamar de vida. Abre uma série de portas, a gente tem uma remuneração justa, a gente tem acesso à saúde, a gente tem auxílio saúde, auxílio odontológico, a gente tem auxílio alimentação. Então, financeiramente, dá uma maior comodidade, te confere uma estabilidade. A gente teve no Brasil, durante esse período de pandemia, a perda de milhões de empregos, mas quem era servidor público com estabilidade, todos os meses recebeu a sua remuneração. Então, isso lhe dá um conforto e uma segurança. E isso permitiu que eu e a minha família tivéssemos maior dignidade, garantir educação de qualidade para as minhas filhas, garantir todos nós, nós temos plano de saúde. Eu estava até aqui, acabei de sair do médico, e aí eu estava com o meu cartãozinho de plano de saúde, lembrando a dificuldade que eu tinha anos antes. Eu me lembro que, em 2005, eu tive apendicite, e com apendicite, fui para o hospital, no hospital público, lá no Gama, o médico me atendeu e disse não, você não tem nada, a infecção intestinal me mandou embora. No dia seguinte, eu voltei, já tomando a medicação, e aí falei que estava com muita dor, o outro médico, já do plantão seguinte, disse assim, não, você não tem nada, é porque o remédio não começou a fazer efeito, e eu com apendicite. No terceiro dia, eu volto, já muito ruim, com sintomas que eram extremamente doloridos para mim, e aí o médico que me atendeu, já nessa terceira noite, disse, se você não chegasse aqui agora, você ia morrer, porque eu já estava evoluindo para aquele grau de supurar, estava estourando já tudo, e eu perto de entrar numa infecção generalizada, e o médico atende, e aí, isso era três da manhã, de sábado para domingo, o médico diz, mas você está muito ruim, mas eu não tenho como te operar, porque não tem equipe cirúrgica aqui de madrugada, mas amanhã cedo chega a primeira equipe, seis da manhã você vai ser atendido. Seis da manhã chegou um baleado, depois chegou esfaqueado, depois um senhor de idade com mais de 70 anos infartando, todos eles foram para o centro cirúrgico na minha frente, eu que era para ter entrado seis da manhã no centro cirúrgico, só entre as oito da noite, já muito ruim, eu estava tão ruim que eu lembro que a minha mãe veio e falou assim para mim enquanto eu estava na maca ali na enfermaria do Hospital do Gama com dezenas de pacientes, um cenário de violação da dignidade da pessoa humana, e aí a minha mãe chega no meu ouvido e fala assim, meu filho, a minha esposa é grávida, aí a minha mãe fala, meu filho, se você morrer, pode morrer em paz, eu vou ajudar a cuidar da sua filha. Então, isso tudo muito ruim porque eu não tinha acesso à saúde de qualidade e o concurso público mudou tudo isso para mim e para a minha família. Hoje você consegue ajudar a sua mãe, seu pai? Hoje, tudo mudou e eu lembro que depois que eu entrei no TSE, para mim, foi, assim, bastante, um cenário muito diferente em que eu tive acesso a várias coisas que eu não podia ter acesso antes, mas pude ajudar minha mãe, ajudei por algumas vezes minha mãe, meu pai, para você ter uma ideia, os meus pais completaram agora, nesse ano, 42 anos de casados e por muitos anos eles não viajaram, não comemoraram e agora, em outubro, eles vão viajar, vão para Florianópolis em uma viagem que eu pude proporcionar para o meu pai e para a minha mãe. Então, daqui a alguns dias, eles vão viajar para Florianópolis para comemorar, minha mãe fez 60 anos de idade, agora, semana passada, se tornou uma idosa, o meu pai tem 70 anos e os dois, depois de muitos anos, irão viajar, vão lá para o litoral para poder curtir um pouco da velhice, o que eles não puderam nos proporcionar antes, agora eu posso poder fazer com que os meus pais tenham acesso a isso. Eu mencionei aqui no início da conversa que foram 29 reprovações, você mencionou aqui as 22 seguidas até o TSE, quais são as outras sete? Depois que eu entrei no TSE, eu, desde o início na faculdade, eu tinha um desejo, meu desejo era ser juiz, mas assim que eu entrei no TSE, isso abriu uma porta para mim para ser professor e eu descobri que a minha vocação era ser professor, eu me identifiquei muito com a profissão, com o contato com os alunos, a possibilidade de ajudar pessoas a mudar de vida assim como eu mudei, influenciar pessoas, essa parte da sala de aula me tocou muito e fez com que eu ficasse envolvido com a docência por muitos anos, então eu deixei de lado esse negócio de concurso. Durante oito anos de TSE, eu tive oito anos de TSE, oito anos de docência e tinha esquecido desse negócio de concurso, tinha esquecido aquele meu desejo de me tornar um juiz, mas quando foi em abril de 2015, Gabriel, eu tinha um chefe na Universidade Católica de Brasília, chamado de Aulas Costa Ribeiro, desembargador aqui no Distrito Federal, ele era meu chefe, coordenador do curso de Direito, e ele me convidou para ir com ele ao Gama, porque ele ia participar de um tribunal do júri. E aí, em abril de 2015, fui assistir o júri, fui para prestigiar um amigo, prestigiar o meu chefe, e quando eu vejo o que aconteceu no tribunal do júri, o papel que ele desempenhou, o como que ele pôde buscar a justiça naquele dia, naquele mesmo dia, eu decidi voltar a estudar. É muito bom, e a gente sempre destaca muito, que o concurso público te dá comodidade, te dá estabilidade, o concurso público dá para você a possibilidade de ter acesso à melhor educação, saúde, viajar. É verdade, o concurso público permite tudo isso, mas nós temos que nos recordar que existe um propósito, cada um de nós tem um propósito a ser cumprido, nós fomos designados para cumprir uma missão sobre essa terra. E em abril de 2015, quando eu vi o professor de aulas Costa Ribeiro lá no tribunal do júri, no Gama, na minha cidade, reacendeu em mim o desejo de voltar a estudar, porque eu tinha uma outra missão a cumprir. Eu entendi que o meu propósito era outro, não era só ser servidor do TSE, é uma carreira muito destacada, uma carreira que te traz uma série de vantagens, mas era uma carreira burocrática em que eu tinha poucas possibilidades de ajudar diretamente pessoas. A gente trabalha muito com processos, a gente fica alheio a contato com as pessoas e com a sociedade, e então eu decidi me tornar um membro. Primeiro, eu queria membro do Poder Judiciário, e fiz sete concursos para juiz. nesse abril de 2015, eu decidi voltar a estudar, nesse mesmo dia do Tribunal do Júri, eu cheguei em casa, já comecei a olhar os editais, separei as disciplinas que eu precisava, montei o meu ciclo de estudos, nesse mesmo dia eu voltei a estudar. E então, comecei a fazer concursos, foi Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Para juiz, não para juiz. Para juiz, fiz concurso para juiz, mas um concurso para promotor abriu, promotor lá no Amazonas, Ministério Público do Estado do Amazonas. Como era o Estado do meu tio, que o meu tio mora lá desde 1985, é pastor no Estado do Amazonas, e porque lá eu teria menos custos, e eu tenho uma história com o Amazonas, e falo, vou lá fazer esse concurso de promotor. Me inscrevi para fazer o concurso, fiz a primeira etapa do concurso em novembro de 2015, ou seja, eu estava há pouco mais de seis meses estudando, fiz a primeira etapa, a prova objetiva, fui aprovado, depois, em janeiro de 2016, fiz a segunda etapa, a prova discursiva, aprovado, quando chegou em abril de 2016, ou seja, um ano depois, eu já estava aprovado como promotor de justiça. Eu queria ser juiz, me preparei para ser juiz, mas fui aprovado para promotor de justiça. E onde, Gabriel? No Estado do Amazonas. lá em 2001, eu saí do Estado do Amazonas como zelador, uma profissão digna, extremamente importante, mas eu decidi mudar, decidi estudar, alcançar o meu propósito, então, por meio do estudo, eu consegui voltar para o Estado do Amazonas no dia 2 de junho de 2017, eu voltei para lá como promotor de justiça. Então, houve 17 anos desde que eu saí do Amazonas até eu voltar, mas eu já voltei para lá como um promotor de justiça. Professor Wesley, qual o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente desmotivado, possivelmente já pausou, possivelmente tem um histórico ruim de vida, de alguma forma, nunca foi um bom aluno, qual a sua dica, seu conselho para que essa pessoa não desista e seja imparável como você aprendeu a ser depois dessa grande revolução na sua vida? Gabriel, tem uma história da Bíblia que eu gosto muito, é uma história que me marca, porque, por muitas vezes, existe aquele nosso sentimento de autocomiseração, não, eu não vou conseguir, não é para mim, eu tenho esse, aquele problema na minha família, eu tenho essa ou aquela deficiência, então, isso não é para mim. Por muitas vezes, nós olhamos à nossa volta e achamos que é improvável a gente conseguir uma outra chance e conseguir chegar em um outro patamar. Mas existe uma história da Bíblia que me marca bastante, que é a história de uma pessoa que poucas, poucos de nós conhecemos, uma pessoa chamada Pérez. Quem é Pérez na Bíblia? Pérez, ele está na genealogia de Jesus, o homem mais importante que já veio sobre essa terra, que marcou as eras, nós temos antes de Cristo e depois de Cristo, Pérez está na genealogia de Jesus. E quem é Pérez? Pérez é um improvável. Pérez é fruto de adultério. Como que nós iríamos imaginar que na história de Jesus, alguém que nós temos como aquele que é o salvador do mundo, que nos trouxe tantos bons ensinamentos, como que a gente ia imaginar que um filho de adultério entrou dentro da genealogia de Jesus? Pois é, é possível sim que os improváveis consigam chegar em um outro patamar. para você ter uma ideia da história de Pérez, e aí rapidamente vou contar a historinha, porque é uma história que me marca muito, nós tínhamos um homem na Bíblia chamado Judá, Judá é filho de Jacó, e aí Judá tem três filhos, Er, Onã e Selá. Judá escolhe uma esposa para o seu filho mais velho, e ser o filho mais velho era muito importante na sociedade, na sociedade entre os hebreus, ser o mais velho quer dizer que ia ganhar tudo, ia ganhar toda a herança do pai. E então, Judá escolhe uma esposa para o seu filho mais velho, para o Er, chamada Tamar. Tamar casa com Er, Er morre. Aí o que Judá pensa? Peraí, aqui a gente tem uma regra, essa regra chamada de Levirato. Pela regra do Levirato, se o filho mais velho morresse, o próximo filho era obrigado a casar com a esposa do irmão mais velho, ia engravidar essa esposa do irmão mais velho, e o filho que nascesse ia ser chamado de filho do mais velho, filho do que morreu. Ou não, o filho do meio, olhou e falou, o quê? Eu vou engravidar essa mulher, essa mulher era a mulher do meu irmão, eu vou engravidar essa mulher, e quando nascer o bebê, vai falar que esse bebê é filho do meu irmão, negativo, ou não, vou engravidar essa mulher. Ou não, morre. E aí agora Judá, imagine você, eu, pai, nós temos alguém que é casado com os nossos filhos, os nossos filhos morrem, mas pela tradição, Judá era obrigado a pegar essa mulher e casar com o seu caçula. E a gente sabe que os caçulas são muito bem tratados lá em casa, é chamado minha estrelinha, meu queridinho, e é o mais velho, o mais velho sempre tem um tratamento diferente, e aí Judá olha para o seu filho mais novo, chamado de Selá, fala, não, eu não vou deixar essa viúva negra casar com o meu filho, ela já matou dois, como que eu vou permitir que ela case com o meu filho mais novo, mais moço, ela vai matar também o mais moço, e então ele traça uma estratégia para enganar Tamar. Qual é a estratégia? Tamar, vai lá ficar com seu pai, meu filho é muito novinho ainda, fica lá para lá. Mas essa estratégia era só para enganar, ele não queria casar Tamar com seu filho mais novo. Depois de um tempo, Tamar descobre que estava sendo enganado, imagine você, uma mulher se sentindo enganada, ela decide se vingar. Ah é? Esse velho não vai me deixar casar lá com outro não? Eu vou ficar aqui escanteada na casa do meu pai? Ela então traça uma estratégia para ela enganar o sogro. O que ela faz? Se veste de prostituta, vai para a porta da cidade, fica esperando seu sogro passar, e então ela consegue encantar e praticar um ato de prostituição. Desse ato de prostituição entre a Nora e o sogro, a Nora fica grávida. E descobre-se então que essa Nora grávida, ela está grávida de gêmeos. Pérez e Zerá. Chega o dia do nascimento. No dia do nascimento, um bebê começa a nascer. Zerá. Zerá coloca o braço para fora e como na tradição judaica é muito importante a gente marcar quem é o mais velho, o braço de Zerá é marcado com a fita escarlate. Zerá quer dizer aquele que tem o fio escarlate. Zerá coloca o braço para fora, começa a nascer e não se sabe porquê, talvez pelo desconforto, a diferença de temperatura, a dificuldade de nascer. Zerá retrai o braço, deixa de nascer e de repente Pérez nasce. E o que quer dizer Pérez? Aquele que rompe. Pérez não era para ser o primogênito, Pérez não era para ter nascido primeiro, ele era para ser o caçula. Quem era para estar na genealogia de Jesus era Zerá, porque Zerá começou a nascer primeiro, ele seria o primogênito, mas ele desistiu e de repente Pérez vai e nasce na frente. Pérez rompeu primeiro, filho de prostituição, não era para nascer primeiro, nasce primeiro, porque ele decidiu romper aquele que o rompeu, ele se tornou o primogênito e entrou na genealogia de Jesus. O que é que eu posso falar? Você está se preparando para concurso, você quer mudar de vida? Está dito que não é para você, que a sua família não chegou e ninguém da sua família chegou em lugar nenhum. Você estudou numa escola ruim, tem uma baixa preparação, uma preparação ruim. Estão falando para você que você não vai conseguir, que isso é só para pessoas extremamente preparadas, mas o que eu quero dizer, você pode romper. Rompa com esse cenário de negatividade, com esse cenário que falam que você não vai dar conta, que não é para você. Rompa com esse seu sentimento de autocomiseração que você não vai conseguir. Rompa com isso tudo. Faça a diferença, seja um improvável. Eu estava destinado a ser um criminoso, eu estava destinado a ser alguém que ficaria marginalizado na nossa sociedade. Eu sou filho do Gama. O fato de ser do Gama já é, por si só, já tem um preconceito em si. Contextualiza o que é o Gama para quem não está... Gama... Quem é de fora de Brasil. Gama é uma cidade do Distrito Federal criada para ser uma cidade dormitória. Gama é a última barreira antes do Estado de Goiás. Quando a gente quer sair do Distrito Federal, viajar para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quando a gente vai saindo do Distrito Federal, vai saindo, vai saindo... Quando acaba o Distrito Federal, quem é que está lá na divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás? É o Gama. Gama seria aquela cidade lá do interior de um determinado lugar. Gama foi uma cidade construída para operários, para serem operários e continuarem operários. O Gama, a própria estrutura do Gama é de uma colmeia, que quer dizer que as pessoas que estavam lá eram pessoas operárias e que tinham que continuar assim. É uma cidade que, por muitas vezes, há um certo preconceito. O quê? Você mora lá no Gama? Mas só para falar, o Gama já teve um time na primeira divisão, o Gama tem o estádio padrão FIFA e a melhor cidade do Distrito Federal. Eu nasci no Gama, lá no Hospital Regional do Gama, em 1982. Então, lá do Gama, eu, nesse cenário, que por si só já tem um preconceito em si quando a gente fala em Gama. O quê? Lá do Gama? É, sou do Gama. Então, havia esse cenário de preconceito, mas, apesar disso, eu decidi romper e ser um improvável. Fui a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino superior. Fui a primeira pessoa da minha família a conseguir ser aprovada em um concurso público. Eu abri a porta para a minha família, depois, o meu irmão já se tornou servidor público, a servidor público da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal. A minha irmã concluiu o ensino superior, está estudando para concurso público, é aluna ilimitada aqui conosco. Então, abri as portas e, por meio da educação, a minha família tem buscado mudar essa situação que, inicialmente, estava escrito que era para sermos operários, para continuar daquele jeito. Não é... Não, mas nós decidimos romper, nós decidimos ser improváveis. E como uma demonstração de que isso tem marcado a história da minha família, a minha filha com 16 anos de idade, ainda, logo ali, no fim do ensino, do segundo ano do ensino médio, já conseguiu ser aprovada em primeiro lugar no curso de Direito na Universidade do Estado do Amazonas. Então, diferente de mim que estudei numa universidade, numa faculdade privada do Distrito Federal, já minha filha, já nesse cenário de mudança de família, a minha filha já conseguiu se aprovar num curso de Direito numa universidade pública, algo que é tão difícil. A minha filha conseguiu, ainda no ensino médio, antecipou a sua conclusão de curso em um ano e hoje ela já é uma discente, já é matriculada no curso de Direito numa universidade pública do Estado do Amazonas. Aprovada em primeiro lugar. Aprovada em primeiro lugar e tinha média para Medicina, mas ela quer ser juíza, então decidiu fazer o curso de Direito. Muito obrigado, professor Wesley, sempre bom conversar com você, a história que emociona, impressiona, apesar de eu já conhecê-la, sempre me impacta e hoje eu aprendi uns detalhes diferentes aqui, que você não tinha comentado comigo antes, então muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, o carinho de dividir aqui esse espaço com você, para mim é uma honra estar ao seu lado, é alguém em quem eu me espelho, eu trabalho até mais tarde, me espelhando no seu exemplo para tentar fazer a diferença, então muito obrigado a você, você imparável, muito obrigado por estar dividindo esse espaço conosco, conte aqui com o Grand Curso Online que nós estamos para dividir com você esse fardo e facilitar o seu caminho até a sua aprovação. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se da mensagem do professor Wesley, rompa, rompa você também, rompa o teto, rompa as barreiras, rompa o que vier pela frente, você tem a capacidade de chegar muito mais longe, do que qualquer outra pessoa diz, do que você talvez imagine. Conte sempre com o Grand Curso Online nessa jornada e com o canal Imparável. Se você ainda não é assinante aqui do canal, clique no sininho, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário para você receber as notificações aqui em primeira mão. Até a próxima e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí